Olá! Seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura! E nesse vídeo eu vou ensinar você a como apertar uma calça. Eu vou dar uma super aula mesmo, com todos os detalhes que você deve observar antes de apertar uma calça. E eu espero muito poder ajudar você com esse vídeo, espero muito que você goste. E não se esqueça, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, ativa também o sininho que tá por aqui embaixo do vídeo pra você não perder as novidades aqui do canal, e também acessa o blog da Pátria da Costura que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então é isso e vem comigo! E antes de apertar uma calça, você deve observar primeiro quatro coisinhas bem importantes antes. A primeira delas é observar que modelo que é essa calça. Se é uma calça skinny, que é aquela calça que é mais justa no corpo, se é uma calça flare, se é uma calça social, se é uma calça pantalona. Pois você identificando o modelo da calça, você vai poder ajustar ela de forma correta, sem interferir e perder o modelo da calça. Em alguns modelos, a maneira de ajuste é um pouco diferente. Por exemplo, a calça flare, se você tem aí uma calça flare que a boca dela é muito larga, você quer tirar um pouco do flare, você acha que tá muito, aí você tem que fazer uma distribuição das medidas, tá? Pra daí não perder o efeito de flare na calça. Então depende muito do tipo de modelo e é algo que você tem que observar bastante, tá? O segundo ponto muito importante que você também deve observar são os acabamentos e também os detalhes que a calça tem. Então, por exemplo, se ela tem rebite, né, se ela tem pês-ponto nas laterais ou pês-ponto na entrepernas, a maneira que ela foi colocada o coso. Porque aí dependendo de como você for ajustar, talvez você tenha que tirar algum detalhe, ou talvez você tenha que desfazer algum detalhe, desmanchar, como por exemplo o pês-ponto, pra daí então poder apertar essa calça. O terceiro grande detalhe que você deve observar também na sua calça é o tipo de tecido dela. E isso tem muita relação também com o modelo da sua calça. Então você tem que ver se o tecido ele estica ou não. Porque aí dependendo do ajuste que você for fazer, isso pode interferir bastante no resultado final aí do ajuste. Por exemplo, numa calça social, não tem como você deixar ela como uma calça skinny, totalmente justa ao corpo. Por quê? Geralmente, as calças sociais, elas têm um tecido que não tem elastano, o modelo ele é mais reto, né, e aí se você fazer, né, o ajuste total das medidas chegando ao corpo, o que que acontece? Você não vai conseguir vestir a calça, sem contar que vai perder totalmente o modelo da calça. Então essa questão do tecido, você tem que observar bastante e ter bastante cuidado de ajustar, pra você não ter esse problema aí da questão, né, do vestir e também do modelo da calça. E o quarto e último ponto que você deve observar é a questão do tamanho da calça. Às vezes você ganha aí uma calça muito bonita, que é três, quatro vezes maior que o seu tamanho, né, que você veste, e aí você quer apertar, você quer ajustar, deixar aí no tamanho que você usa. Mas, muitas das vezes, esse ajuste não fica bom e acaba dando defeito. Por quê? Porque é uma calça que ela foi feita e modelada pra um tamanho bem superior, né, às suas medidas. E aí a questão, por exemplo, do gancho, a questão dos bolsos, por mais que você ajuste, elas não dão certo, elas não vão acompanhando, né, as suas medidas e acaba dando defeito na peça. Então nem sempre esse ajuste é possível. Tá? Então, essa questão do tamanho, do tecido, do acabamento, dos detalhes e do modelo da calça, você tem que observar muito bem antes de fazer esse ajuste, certo? Bom, e agora eu vou ensinar vocês três maneiras pra você marcar a medida que vai ser ajustada aí na sua calça. Então, a primeira maneira é usar uma calça de medida, tá? Mas o que você deve observar é que é sempre bom você usar uma calça de medida que seja do mesmo modelo que a calça que vai ser ajustada. Por exemplo, se você vai ajustar aí uma calça skinny, usa uma calça skinny de modelo. Uma calça social, usa uma calça de medida que seja social. Pantalona, cigarrete, enfim. Porque dessa forma você consegue ter um alcance melhor no resultado das medidas e também ver realmente o que precisa ser ajustado. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa calça mais clara, que é a minha calça de medida. E essa calça, ela tem, ó, a mesma altura do gancho que a calça de baixo, que é a calça que eu vou ajustar. Aqui em cima também, ela tá batendo com o final do costo da calça de baixo. Então, nessa parte aqui, elas estão iguaizinhas, tá? E aí, dessa forma, eu consigo observar realmente a medida, o que que eu preciso tirar dessa calça. Aqui no caso eu tô vendo, ó, que é essa lateral aqui que eu vou ter que mexer. E pra vocês verem melhor como que essa calça tá antes do ajuste, eu vesti ela pra vocês verem. Essa calça, pessoal, eu comprei ela já faz um mês e meio. E eu guardei, escondi ela aqui no meio das minhas coisas pra poder mostrar esse ajuste pra vocês. Que faz tempo que eu tô querendo mostrar, né? Com essa calça, eu vou conseguir mostrar bem, bem melhor como que é feito esse ajuste. Então, ó, aqui na cintura, ó, eu vou ter que fazer uma pincinha, certo? Aqui nas laterais, ela tá bem larguinha. É uma calça modelo skin, modelo cigarrete também. Aqui na parte de trás, ó, tá esse volume, esse excesso de tecido aqui. Até lá embaixo, eu vi que vai ter que fazer um ajustezinho. Então, esse é o antes da calça que eu vou ajustar e mostrar pra vocês. E a segunda maneira que você pode marcar aí a sua calça é o quê? Vestindo, né, a sua calça e marcando. Então, você pode aqui, ó, puxar pra lá, puxar pra cá, igual eu fiz, e identificar com a calça vestida aonde que vai precisar mexer. Muitas das vezes, você precisa ajustar partindo do quadril. Então, você precisa medir, né, a altura do quadril, marcar lá essa altura, pra daí começar a fazer aí um aperto que lembra uma forma de funil, né? Onde você começa na diagonal com a costura, né, e vai afunilando e depois morre com a costura. Então, depende muito, muito mesmo aí do quanto que você vai mexer, do quanto que você vai ajustar pra poder marcar. Gente, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é que, antes de você fazer esse ajuste de aperto aí nas laterais da sua calça, você precisa primeiro vestir e marcar a altura da barra, se for necessário fazer a barra da calça. Então, vocês podem ver que é muita coisa que vocês têm que observar, tá? Bom, eu tô aqui de novo agora com a calça vestida pelo avesso. Essa é a terceira maneira que você pode usar pra poder marcar a medida. Essa maneira aqui é bastante legal usar pra quem trabalha com ajuste, com conserto, porque aí, dessa forma, é muito mais fácil de marcar e ver lá no corpo da cliente quem precisa tirar das medidas. E aí, você já coloca um alfinetinho aqui, um alfinetinho ali, já risca as alturas e tudo mais. Como vai estar do lado do avesso, então não vai ter problema nenhum, tá? A maneira que eu vou usar pra marcar vai ser com a calça vestida pelo avesso e aqui, já na lateral, ó, eu coloquei os alfinetes. Uma coisa muito importante, gente, é que toda calça, bermuda, saia, shorts, quando o ajuste, ó, é pra apertar, sempre deve ser feito pela lateral e nunca pela entrepernas, tá? Eu já falei isso em alguns outros vídeos aqui. Então, sempre esse ajuste é feito pela lateral. Em alguns casos, é feito pela entrepernas, tá? Mas o que que acontece? Se você apertar aqui pela entrepernas, você não consegue apertar aqui no quadril, tá? E em alguns casos, você... Se você apertar aqui o gancho, que é essa parte de baixo, pode dar defeito e ficar apertado o gancho pra você. Então, ó, eu coloquei os alfinetes aqui e agora eu vou retirar a calça somente com um lado marcado, tá? O outro eu não vou marcar, porque aí depois eu vou transferir essa mesma medida pro outro lado, tá? Então, eu vou manter os alfinetes aqui e vou tirar a calça com bastante cuidado pra poder manter essa medida que eu fiz aqui com os alfinetes. Bom, então aqui eu já marquei. Com o giz, a medida que eu vou ajustar na calça. E eu não sei se vocês notaram no vídeo, eu fiz isso aqui, ó. Que é trazer todo o tecido pra cá. E então, ó, eu alfinetei, tá? Então, essa parte ela tem que ficar bem lisinha. Tanto pra marcar, como pra passar lá na máquina, tá? Quando a calça, na lateral, ela tem aquele pês-ponto duplo ou triplo, a gente tem muita dificuldade de trazer, né, toda a perna da calça pra cá, sem que ela fique assim, ó, um exemplo, tá? Sem que ela fique com tecido pra lá. Então, a gente tem que trazer tudo pra cá. E quando tem essa questão do pês-ponto, gente, é um grande problema, tá? Porque come medida. Então, nesse caso, quando o ajuste é grande, tem que desfazer todo o pês-ponto da lateral, tá? Pra aí, então, poder marcar e fazer o ajuste. Bom, então aqui tá marcado. Agora eu vou lá na máquina fazer uma costura bem em cima desse risco branco aqui que eu fiz. Então, eu vou começar a costura com o retrocesso, vou terminar com o retrocesso. Aqui no final, eu vou morrer com a costura, tá? Lembra que eu falei pra vocês essa costura de funil que a gente vai, vai e morre com a costura. Então, eu vou terminar com o retrocesso. E aí, vem uma outra questão pra finalizar o ajuste, gente. Essa parte de cá, que é a parte da sobra, o que que acontece? Assim que você fizer esse ajuste aqui, você vai experimentar, ver se tá tudo certo, ver se tá tudo ok, as medidas chegou certinho, aí sim você vai pensar em eliminar essa sobra aqui, tá? Depois de todas as medidas conferidas, depois de ter experimentado, tá? Porque se caso você passou a costura e ficou apertado demais, você vai ter que ter margem pra soltar. Tá bom? E uma vez essa parte cortada, não tem mais o que fazer, tá? Então, gente, muita calma nessa hora, pra vocês não perder a calça de vocês, tá? Eu já estraguei muita calça, já perdi várias, por conta da gente querer fazer correndo, querer fazer logo, querer que fica pronto logo. E aí, numa dessas, você perde a calça. Outra questão também, em relação a essa sobra, é que, por exemplo, muitas pessoas me trazem calças pra ajustar e pedem pra mim não tirar esse excesso. Porque nesse caso, se a pessoa emagrecer ou engordar um pouquinho, dá pra gente mexer através dessa margem aqui. Então, fica uma coisa também muito de gosto seu, desde que não te incomode. Porque se essa parte aqui, ela ficar demais, ela acaba aumentando a sua medida e também incomodando você por ficar dentro da calça, tá? Aqui, no caso, eu não vou tirar ela. Eu acredito que ela não vai me incomodar e vai ficar tranquila lá na parte de dentro da calça. Então, eu vou somente passar a costura e pronto, tá? Mas, se caso você ficar com bastante sobra, o mínimo, tá? Dessa margem é de um centímetro e meio. Que você tem que manter, aí você vai refilar, cortar o excesso de lá, né? E passar o zigue-zague e a overlock, tá? Pra dar o acabamento no tecido, tá? Gente, espero que vocês tenham entendido tudo isso que eu falei. E agora, eu vou mostrar tudo o que eu vou fazer em modo acelerado do vídeo. E já volto mostrando o resultado final do ajuste dessa calça. E eu tava quase me esquecendo, mas eu vou ter que fazer um pequeno ajustezinho lá na cintura da calça. Que vai ser um dedinho de cada lado. Esse ajuste, eu vou fazer uma pence, né? Na verdade, duas pences lá na parte de trás da calça. Ó, eu até já fiz uma aqui e fixei ela lá na parte do direito da calça. Então, pra poder fazer a pence, então você vai identificar, ó, essas duas linhas, né? Aqui a parte do meio e aqui a parte da lateral da calça. Aqui eu tenho a parte de trás dela, tá? A calça, ela tá virada pro avesso. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou alinhar essas duas linhas, ó, vou pôr elas bem juntinhas até, ó, terminar aqui em cima. E aí, aqui, na dobra, é onde eu vou fazer a minha pence, tá? Pra que ela fique bem centralizada lá na parte de trás da calça. Se caso a sua calça aí tiver aqueles retângulos, assim, um couro, né? O plástico que tem a marca da calça, você vai ter que retirar, fazer a pence e depois recolocar, tá? Ó, aqui no caso eu vou comer um pouco da etiqueta, mas eu vou fazer aqui um ajuste de um dedinho e vou marcar a altura que eu quero a minha pence, tá? Aqui, medindo no olho mesmo, vai dar no meio, entre essas duas linhas, tá? E aí, eu vou finalizar a pence, pra que ela não fique solta, vou finalizar com o retrocesso. Então, esse é o resultado final do ajuste da calça. Olha, gente, a diferença de ter apertado cintura e em toda a lateral. Atrás, aquele excesso de polinho sumiu, não tem mais. Fica ainda essas dobrinhas, mas como é um tecido, né, que ele estica, é normal de ficar isso, né? Tanto em legs também a gente vê bastante. Sem contar também que a gente não pode apertar demais, porque senão a gente não tem fogo de vestibilidade, né? E aí, em vez de ficar bom a roupa pra nós, fica incomodando na hora de vestir e na hora que a gente anda, né? Na hora que a gente movimenta o corpo. O resultado da calça tá no resultado e nas medidas que eu costumo deixar as minhas calças. Então, eu gosto, né, que cheguem nesse resultado aqui. Mas tem gente que gosta de mais apertadinho, tem gente que gosta de mais soltinho. Então, esse passo a passo, gente, é algo assim, muito variável, né? É igual eu falei, não serve pra todo tipo de calça, né? E também não é uma medida única que a gente usa, né? Mas é um princípio que você pode usar pra sua calça que você tá querendo ajustar. Dá uma apertadinha aqui na coxa, no quadril, né? E não ficar com a sua calça parada aí. Bom, gente, então esse era o passo a passo de como apertar a calça. Mais uma vez, eu espero muito ter ajudado vocês aí, de qualquer forma, com o vídeo. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fique com Jesus, ele te ama. Tchau!